Agora sim, torcedor palmeirense, agora sim! Quando surge o homem verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Comemora, torcedor palmeirense! Faça festa, torcedor palmeirense! Sejam todos bem-vindos aí para mais um pós-jogo aqui do Resenha Mais um vídeo pós-jogo de campeão brasileiro, rapaziada! Já peço, ó, para que deixe aquele like aí para fortalecer Já se inscreva, caso ainda não seja inscrito E ative o sininho das notificações em todas as notificações Para você não perder nenhum conteúdo A gente está aqui desde 2019 trazendo muita informação para você Pós-jogo, pré-jogo, muita informação Realmente, olha, de verdade, se inscreve aí Porque você não vai perder nada sobre o Verdão E ainda vai comemorar com a gente, né? Porque todo ano, todo ano é comemoração aqui no Resenha Seja sempre muito bem-vindo, torcedor palmeirense! Estamos juntos! Obrigado a todos que chegaram aí, né? Nesse ano de 2023 Todos que ainda vão chegar Muito obrigado aí pelo apoio de vocês E juntos estamos comemorando mais um título de campeonato brasileiro Mais um título da Erabel Ferreira Nono título do Portuga no comando do Palmeiras, rapaziada! É isso mesmo! O Palmeiras é mais uma vez campeão brasileiro Bicampeão brasileiro E desde o... Desde o... Da unificação aí Todos os títulos aí de campeonato brasileiro Título unificado Palmeiras é duodeca ou dodeca Ih, agora ficou complicado, hein? O que importa é que o Palmeiras é campeão Levantamos mais uma taça lá no Mineirão Então, torcedor palmeirense Faça a festa Porque nós merecemos demais esse título Depois que o Palmeiras caiu Na Libertadores Vocês lembram que eu trouxe pra vocês, rapaziada? O Abel internamente reuniu os jogadores E acredita nessa reviravolta Por mais que seja quase impossível E aconteceu, rapaziada O Palmeiras é campeão brasileiro Mais uma vez Amanhã Mais um pôster aí Amanhã não Acho que vai sair na... Na sexta-feira Bom, se bem que o Palmeiras Desde domingo Né? Desde o jogo contra o Fluminense aí Praticamente campeão Provavelmente amanhã Já vai ter pôster Já vou comprar mais um É, porque Quem me acompanha sabe No outro estúdio Na outra casa que eu morava Tinha o nosso espaço lá Com vários pôster, né? De... De campeonatos aí Que o Palmeiras conquistou Então Vai vir mais um aí O Palmeiras conquista mais um título Pra sua galeria Espetacular de troféus Sua sala de troféus Vai ter mais uma taça ali De campeão brasileiro Parabéns, Abel Ferreira Conseguiu se reinventar No meio do campeonato Conseguiu se reinventar Dudu lesionado Rony agora Piqueires lesionado Gomes expulso Jogar... Rapaziada Olha que reta final Que fez o Palmeiras, hein? E o Botafogo, hein, rapaziada? E o Botafogo, hein? E o Cheirinho Ai, ai, ai Que iam ganhar tudo esse ano Ai, 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 hein? E o Verdão Conquistou mais um título aí Em 2023 No início da temporada Conquistamos O... O Campeonato Paulista Né? Conquistamos também A... A Supercopa do Brasil E agora Conquistamos aí O décimo segundo Título brasileiro Rapaziada Comemora Porque somos Campeões Mais uma vez Esse vídeo é só pra Realmente desabafar aí, né? Pra gente comemorar Eu sei que Não deve chegar pra muita gente Mas é isso aí Vou ficando por aqui Com mais um título brasileiro Graças a Deus Obrigado, Abel Obrigado E parabéns aí A todos os jogadores Obrigado também A todos os jogadores aí Que continuam fazendo história Esse elenco Esse time Não cansa De vencer Não cansa De levantar troféus Mais uma vez Gustavo Gomes aí Erguendo mais uma taça Cara, que... Que momento, hein, rapaziada? Que momento vive a torcida do Palmeiras Sensacional Eu vou ficando por aqui Tá? Amanhã a gente tá de volta Trazendo informações Da sociedade esportiva Como sempre O Resenha Alve Verde Não para Então fique ligado aí Certo? Deixa aquele like Se gostou no vídeo Se inscreva Deixa o seu comentário aí E compartilha aí Com os amigos Joga nos grupos aí De WhatsApp Mais uma vez Muito obrigado a você Que esteve aí Mais um ano com a gente Acompanhando os vídeos De pós-jogos Tanto na vitória Quanto na derrota Tamo junto Você que gosta aí Das nossas opiniões Valeu E avante palestra Quem tem mais Tem 12 De pós-jogos E avante palestra Devine Abante palestra Ou Do E avante palestra